Se tem uma coisa que todo mundo tá ansioso é pra ver o live action de como treinar o seu dragão. Eu falo por mim, eu tô bem empolgado pra ver esse novo projeto. Ainda mais agora, que tá cada vez mais perto de lançar. Semana passada apareceu rumores na internet falando sobre as gravações, novos papéis e não, não são rumores, tá? Isso é verdade. Por isso, hoje eu vim aqui mais uma vez pra mostrar, né, como tá aí no título as novidades do live action. Tudo o que sabemos de novo e que foi divulgado pelo D&D Blois. Lembrando que esse é o terceiro ou quarto vídeo sobre o novo filme. Então, pra não ficar boendo no assunto, eu recomendo que depois você assista também os anteriores. Agora, continue comigo e vamos começar. Certamente a comunidade tá muito empolgada pro lançamento do live action. Tanto pra ver como serão os dragões, quanto pelo próprio fato de ser um novo filme. Aliás, como eu falei, temos novas informações aí que surgiram nesse último mês. E informações oficiais que aumentaram ainda mais o engajamento sobre esse tema. Bom, então vamos lá. Uma notícia que vem circulando aí em relação ao adiamento do filme. E sim, pelo que parece foi adiado. O lançamento tava previsto pro dia 14 de março do ano que vem e agora foi adiado pro dia 13 de junho. Cerca de três meses aí. Isso aconteceu porque, se eu não me engano, houve uma greve dos atores de Hollywood no ano passado. E isso acabou atrasando o início das gravações. Porém, isso não é algo assim de ruim, eu diria. Até porque são só três meses e vai por mim, vai passar voando. No mais, temos também a divulgação de dois novos atores. Mais precisamente do Bocão e do Estóico que foram revelados na última semana. O papel do Bocão será feito pelo ator Nick Frost, que sinceramente combinou demais. Pelo menos a aparência é bem parecida. E esse ator é bem engraçado, inclusive eu conheço ele faz muito tempo. Desde quando ele fez o filme Paul Allen Fugitivo, lá em 2011. E que agora será aí o Bocão nesse live action. Seguindo a mesma linha, divulgaram junto o papel do Estóico. Um papel de extrema importância que será interpretado pelo ator Gerald Butler. Que é o mesmo ator que deu voz ao Estóico ao decorrer da franquia. E agora tá de volta aí, não só com a voz, mas também atuando nesse papel. Bom, esses são os novos atores escalados aí. Juntamente com Mason Tammies e Nico Parker, os atores que vão interpretar o Soluce e a Astrid. E que fizeram papéis importantes na cultura pop. E a comunidade tá bem ansiosa pra ver o desempenho deles também no live action. No mais, aqui tá o time de quatro atores até o momento. Outra notícia que aumentou e muito o hype do filme foi que o Dendeblos postou uma foto. Dizendo seu primeiro dia de gravação. Com o local marcado como Ilha de Berk. Revelando que já começaram as filmagens e o legal é o cenário no fundo. Parecendo que o diretor tirou a foto em um dos cenários do filme. Como, por exemplo, um portão ou algo parecido. Lembrando que já era pra eles ter começado, mas por conta dos atrasos deram início semana passada. Afinal, querendo ou não, agora começaram. Então é só esperar as novas postagens. Pra gente ver spoilers ou algum detalhe de como será a ambientação. O cenário, né, e possivelmente algumas filmagens podem acontecer na Ilhas Faroé ou em algum lugar da Noruega, Islândia, enfim. Por conta da grande presença de montanhas. Lembrando que a própria Ilha de Berk foi inspirada na Ilhas Faroé. Então seria bem legal ver esse lugar como a própria Berk na vida real. Eu acredito que o Dendeblos e a Universal vão trabalhar muito pra tentar repassar a magia que os filmes tiveram. Até porque muita expectativa tá sendo gerada pra esse filme. E com certeza será algo histórico pra essa franquia. Tanto porque a comunidade tá muito engajada, quanto pelo fato de que vão aparecer dragões com o visual realista. Coisa que eu e muitas pessoas sempre quiseram ver. De resto a gente tá esperando novas informações. Aliás, eles esperam um pouco antes de soltar alguma coisa. Exatamente com essa intenção. Gerar cada vez mais animação nas pessoas. Falando agora sobre a história, eu não tenho certeza de como ela vai ser. Até porque cada lugar fala uma coisa. Pelo que eu vi, acredito ser a hipótese mais coerente. É que a trema será inspirada não só no primeiro filme, mas sim em todos eles. Ou seja, será baseado na trilogia inteira. Lembrando que isso não é certeza e eu posso tá enganado. Mas é uma hipótese que as pessoas criaram. Até porque ainda não liberaram a sinopse do filme. Então fica difícil teorizar em relação à história. Além do mais, eu acho que lá pro meio desse ano, eles já devem liberar alguma informação sobre isso. Ou até mesmo algum teaser de 30 segundos. Mas eu acho que trailer mesmo vamos ter só pro final do ano. Faltando poucos meses, né? Pro lançamento oficial. Não esquenta, você é pequeno e fraco. Vai ser um alvo menos apetitoso. Bom, esse live action, na minha opinião, vai alavancar e muito a franquia. Abrindo espaço até mesmo pra um futuro quarto filme. Afinal, o diretor Dan DeBlois é conhecido pela sua genialidade. Então é de se esperar que dessa vez ele acerte de novo. Então eu tô bem tranquilo quanto ao live action em si. Muita gente tá com medo da história ser ruim ou algo assim. Mas eu acho que não, ele não aceitaria fazer parte se não confiasse no projeto. Mas enfim, essa é a minha opinião. Comenta aí o que você acha disso tudo. Se você gostou dos novos atores e escreve também como tá a sua expectativa pra esse filme. Lembrando pessoal que quando tiver novas informações eu volto aqui e faço outro vídeo. Até o momento é isso que temos de novo. Novos atores e o início das filmagens. Que por sinal já é um passo importante. Pois agora que começou é só esperar divulgarem as próximas novidades. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o live action. Se você gostou não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Pra não perder nenhuma novidade. O link da minha loja vai tá na descrição e eu vou liberar um cupom exclusivo somente pra vocês que viram esse vídeo. O cupom é Live10 e com ele vocês tem 40% de desconto. Sim, 40% total de desconto e eu acho que vocês não querem perder né? Bom, todas as minhas redes sociais também vão tá na descrição. Juntamente com o link do Seja Membro e o meu servidor no Discord. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.